E aí galera, suave aqui quem fala é o Murilo, eu já vim trazer pra vocês Dragon Ball Ultimate E bom, se vocês querem mais vídeos assim, dê seu like E se você é novo no canal, se inscreva aí porque temos vídeos todos os dias E ativa o sininho pro YouTube notificar você quando sair vídeo novo aqui nesse canal, beleza? Então vamos lá né galera, e bom, bora bugar as formas aqui né Bora bugar a forma do Super Siding Rosé com o Super Siding 3 mano, pra ver como fica Eu quero muito que fique o Super Siding 3 Rosé mano O cara tenta me matar aqui mano Ah tá, opa, opa, sorry, opa, sorry Calma, sorry Foi sem querer mano, desculpa Mano, foi sem querer mano, foi tão aleatório velho Escrevi até errado Quase matei o cara mano, pra vocês verem como a gente tá agressivo mano Tá, vamos lá Primeiro é pra gente fazer o bug né, a gente tem que fazer o que primeiro? Gastar nosso Ki né, porque senão não tem como a gente fazer o bug Mas, pra gente deixar um jeito mais fácil né, a gente tem que fazer o que? Pegar o Energy Wallet Eita, pronto Tá, o cara eu acho que foi descontar mano Beleza, eu vou deixar passar porque eu quase matei o cara aqui sem dó e sem piedade Então a gente vai deixar passar Não, se o cara me bater de novo mano, vai tomar só um Kame na cabeça Tá, preciso pegar outro ataque mano, pega esse daqui velho Tá, vamos lá, a gente precisa gastar mais aqui Pro Super Saiyan 3 a gente tem que deixar o Ki no 15 velho Porque não come muito Ki Tipo, pra mim não muito, mas de comecinho Se você for tipo Zenkai 1, tá começando agora o jogo Se você não tiver nem Zenkai É sério isso aqui mano Tá, beleza, o cara quer me matar mano Tá Aí também não né amigo Beleza, o cara tentou me matar aqui sem dó e sem piedade Se vir de novo vai tomar só um na cabeça Tá, beleza Tá, agora a gente faz o que? Cadê meu Kame? Ih, eu nem peguei o Kame Ô louco, tô muito doido Ah não, peguei sim, tá aqui ó Ah tá, falta aqui Tá, vamos pegar outro Kame Esse aqui Beleza, já era Acho que assim eu ia gastar bastante aqui Nossa, gastou muito Ki mano Tá, a gente também podia usar o Energy Blast aqui né Boa, GG Agora a gente faz o que? A gente fica correndo igual um louco aqui Gastando Ki Tá, joga mais Olha ele aqui ó Ah, você aqui ó Ó, corre Mete o pé A gente tá botando medo no cara mano Ah, peraí Eu? Se for eu Ah, não é eu não É o cara aqui ó Tchutchutu Só tô acertando aqui mano Brincadeira vai Vou tentar matar o cara aqui mano Porque é isso que a gente tá tentando fazer Calma aí Nossa, olha a velocidade isso aqui mano Tá, vamos lá Falta mais Mano, eu preciso upar muito mais velho Porque eu acho que eu vou dar o Herbix velho Quero ficar muito forte mano Ah, beleza O Renk vai demorar bastante pra mim upar né Sozinho é meio difícil Mas eu vou tentar velho Porque né A gente tá Herbix 5 ainda Eu quero tentar pegar o 15 velho Beleza Aqui já tá bom Agora a gente só pega o Super Saiyan 3 E tá chovendo velho Tá caindo Tá caindo o mundo lá fora Beleza velho Eu acho que não deu muito certo Tá, vamos tentar de novo Eita Tá, vamos lá Vamos tentar de novo Jogando esse aqui Boa E um desse aqui Tá, tava funcionando no 15 velho Eu selecionei esse aqui Ah, foi Tá, o 15 não deu muito certo No 14 então Será que no 14 funciona? Beleza, no 14 funcionou Não entendi por que no 15 não foi Mas no 14 foi Tá Agora a gente coloca o que? O nosso Rosê mano Cadê o Rosê? Rosê Acho que eu vou colocar o Rosê 3 O True mano É a mesma coisa Só muda que tem raio e tal Então vou colocar o True mano Mas como é o Rosê né Então a gente vai testar com o Rosê Tá, vamos colocar o Rosê agora velho Ipê Será que vai ficar mano? Espero muito que fique Ipê Ah mano Que triste Não funcionou velho Tô triste Não funcionou Ah mano Fiquei triste agora Tô boladão Tô triste Tô muito triste Tô triste Tô triste cara Tô triste Tá ligado que eu tô triste né mano Vem cá então Vem cá Tô triste pô Tô triste Ops Tá, vamos parar de zoar aqui mano Então o que a gente pode fazer agora É lutar né mano Vamos matar alguém aqui mano Já que não deu muito certo né velho Tem formas que não dá certo Ficou muito triste Só algumas formas que dá certo né Tipo Dá pra fazer o God 3 Dá pra fazer o Mu 3 Mas o Rosê não dá É muito triste isso velho Por que será que não dá pra fazer mano Nem o Blue também tá É o Blue também O Blue também não dá pra fazer Tá galera Eu já tentei E não deu muito certo O que que é isso aqui Tá a preula É o Broly Ó o Broly aqui maluco O Broly Sei lá que Broly é esse aqui mano Vou até matar o Broly Vai ser forte pra caralho Toma Broly Não vou ajudar o Broly Já matar o Broly Não vou matar o Broly não Mas eu não gosto do Broly Não na verdade não Eu gosto do Broly Mas não desse Broly aqui Esse Broly aqui Vamos ver se esse Broly aqui é forte mano Vem cá Broly Segura aí Broly Ó o Broly é forte mano Tá preula Quase matei o moleque Agora matei Tô matando todo mundo Como a gente é do mal né A gente tem que fazer o que? Matar todo mundo Principalmente você Goku Toma Toma um ataquezinho aqui Ô lazarento Pera aí Deixa eu trocar esse aqui Já que não deu muito certo A gente fazer o Rosé 3 mano Vamos tentar fazer Sei lá mano Matar o pessoal aqui mano Tudo que a gente vê A gente tá matando Toma Já era Matei Bom A gente é um Rosé falsificado Mas A gente tá forte até mano Olha lá Mano Tô um Rosé do Paraguai Vou até aumentar o brilho Pra vocês verem Como a gente tá do Paraguai Olha A gente é um Rosé falsificado A gente é uma versão da China Ou do Paraguai Não sei Não sei nem da onde A gente foi fornecido Ó o cara vindo aí Beleza O cara vai matar o Broly aí Enquanto isso A gente vai fazer o que? A gente vai tentar matar O Broly original aqui né Enquanto o Broly vai matar O Goku ali né O Broly do Paraguai também A gente vai fazer o que? Lutar com o Broly aqui E Pra isso funcionar Vamos fazer o que? Ó o cara aqui é forte Tá A gente vai tomar só uma do Broly aqui mano Mas esse Broly Pera aí Vou tentar matar o Broly aqui Se parar de focar Que o cara Será que esse cara é forte aqui mano? Já que não deu muito certo O nosso Rosé 3 A gente vai fazer o que? Calma aí Vamos colocar O Dark Rosé né É louco Quase a gente morre Piscar aqui mano Eu quero lutar com o Broly Não deixa eu lutar com o Broly Eu quero lutar com o Broly também Toma Eu tô ajudando Tô fazendo alguma coisa Eita problema Olha o bicho vindo Ai deu pé Socorro Eu vou tomar uma só na cabeça Esse cara aí deve ser forte pra caramba Eita Proly Ninguém vai me ajudar não Lascou Deu ruim Ih morri Quase vi Jesus Olha louco Eu não sei o que eu tô focando Meu Deus O que eu tô focando aqui Ah é tu que eu tenho que focar Eita Proly Ô Broly Tá me agredindo É porque Mano o que que tá acontecendo aqui Jesus Eita Priula Eu não tô conseguindo selecionar Outro ataque aqui velho Também Que da hora Eu vou é Pronto Agora já era Beleza A gente conseguiu matar aqui o Broly Velho Dark Rosé aqui é muito forte Calma aí Tô todo bugado Eu vou até voltar lá Porque eu quero matar o Broly de novo Comenta outros super sardins velho Se vocês quiserem que a gente Que eu faça Olô Quer matar mesmo é Cara É isso mesmo é É isso mesmo Eita Pro Tomei um na cabeça Oi Oi Só tomei um na cabeça O cara é forte pra caramba Tá beleza Eu sou seu fã Tamo junto mano O que que é aquilo ali Não sei Acho que é cooldown Beleza Nosso super sardins 3 O Paraguai não deu certo velho Deu ruim Mas vamos tentar aqui de novo velho E vai que a gente consiga agora Só que com outra forma né Eu acho que Eu acho que não vai dar certo Mas a gente vai fazer aqui Vamos testar com O Dark mano Só pra Só pra testar mesmo Vai que funciona com o Dark O Rosé não funciona Eu acho meio difícil Disso acontecer mas Vamos tentar aqui né velho Já que com o Rosé O super sardins 3 Não deu muito certo Vamos tentar de novo aqui velho Cadê o ataque? Ih Perdi o ataque De vista Cadê? Aqui ó Esse aqui Esse planeta aqui também É da hora O acessado aqui também Deu tags ali Eu acho que eu coloquei Tipo uns 3 J's ali né Tipo era só um E o cara aqui colocou dois Eu sou um gênio Tá beleza Vamos lá Um salve pra você Gabriel Beleza O que a gente vai fazer aqui? Eu até esqueci o foco O que a gente tá fazendo Tá vamos voltar aqui Foco aqui velho A gente precisa fazer o super sardins 3 O Rosé aqui mano De novo Porque o primeiro Não deu muito certo A nossa experiência Primeira aqui Deu errado Será que funciona com O Dark ou O True Rosé? Eu acho que vou tentar Logo com o Dark mano Vai que o True Rosé Não funciona velho Então a gente já vai com o Dark Pra não acontecer isso E galera Não vai funcionar Se eu trocar a sequência Tipo eu tava com O super sardins 3 Já equipado E eu coloquei o Rosé Não funcionou Se eu trocar Se eu colocar já o Rosé E depois o O super sardins 3 Não vai funcionar Vai ficar com o cabelo Amarelo E com a aura Rosa É vai ficar isso Só vai Beleza Eu carreguei aqui o Ki Sem querer né Releva Sem querer aconteceu isso aqui velho Beleza Agora a gente usa o que? Cadê o meu? Ih eu peguei o O ataque mano Cadê? Tá vamos pegar aqui o Energy Bullet Tá peraí Quase Ainda bem que não Não dá pra usar os ataques Sem Ki né Ainda bem Se não tava lascado Tinha que fazer de novo Os negócios aqui Tá a gente tem que deixar No 14 mano Pra funcionar Estranho Porque antes eu colocava No 15 já ia Mas como mudou né Eu esqueci disso Tá vamos lá Tá sempre mais fácil De gastar aqui Ativa a aura E fica jogando Energy Bullet Beleza Agora vamos colocar aqui O super sardins 3 Pronto Já tá equipado aqui Espero que o bug já tenha funcionado E Beleza Consegui bugar Deixa carregando aqui Agora a gente pega aqui A forma que a gente vai usar Beleza Aqui ó Vamos colocar aqui o Dark Rosé Beleza Será que vai funcionar? Vamos ver isso aqui Pay Já É beleza Não vai galera Vocês viram aqui Não vai mano Rosé não dá pra fazer um Rosé 3 É galera Eu tentei fazer um Rosé 3 Mas não deu certo Vocês viram aqui Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Já sabe Deixe seu like Um beijo Um abraço E fui Então Tchau